A artista recebe diagnóstico de doença e fica extremamente devastado e teve que largar tudo. Estamos falando do cartunista paulistano Angeli, de 65 anos, que anunciou que está interrompendo sua carreira após receber o diagnóstico de afasia progressiva primária, mesma doença que levou Bruce Williams a pausar sua carreira aos 67 anos no mês passado. A informação foi divulgada em primeira mão na Folha de São Paulo, jornal a qual Angeli trabalhou por mais de 50 anos e foi confirmada também nas redes sociais do artista. Então é isso que o canal hoje me deu pra vocês. Comentem, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho